Odeia e iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia e iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia e iniquidade Que roja o leão E que a terra estremeça De tirar a gesta De Jesus Que roja o leão E que a terra estremeça De tirar a gesta De Jesus